Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias e hoje continuamos a nossa série aqui de Breath of Fire 3. E vocês viram que a gente chegou aqui nessa nova região no último episódio, visitamos aqui várias regiões aqui dessa nova área que nós chegamos, inclusive passamos aqui pela cidade de Sin City, né? A cidade do pecado, passamos aqui pela Rogue Road, onde nós fomos atacados pelo Wared Tiger, que vai ser explicado depois quem é ele, mas vocês vão saber aí, calma aí, não criem conclusões antes da hora, hein? Cuidado! E então pessoal, como eu falei pra vocês que eu iria fazer, eu fiz, eu completei aqui os pontos de pesca que eu tinha aqui, né? Agora mostrando pra vocês, vamos ver o que temos aqui, aqui eu encontrei o Red Catfish, que era o único peixe que a gente não sabia, e aqui nessa área, se eu não me engano, tem o Manilo e outro peixe que a gente também não conhecia. Vamos só botar aqui, vamos ver, Piranha, Trut, Raven Trut e Barande. Eu peguei eles todos, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra pegá-los. O que eu acho interessante pra você que tá seguindo aí, é, seguindo o jogo também, e às vezes quer saber qual peixe que você pode pegar. Eu ainda acho que o Breath of Fire 3 é muito mais fácil de tu encontrar os peixes, porque você consegue diferenciá-los um pouco pelo tamanho deles, ó. Por exemplo, aqui eu não tô vendo nenhum dos peixes que a gente quer, o Barande tá lá no fundão. Mas vamos tentar pegá-lo, é, utilizando aqui a Bamboo Road. Vamos botar, eles são pegos com essa isca aqui, de sapo. A gente joga lá no fundão, não deu muito certo. Ei, 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 não, não pega a Piranha não. Isso, deixa ela ir lá pro fundão, vamos ver se a gente alcança algum. Eu vi que ali no canto tem, aqui, ó. Usa Tech, Skill, que ele vai voltar. É, é complicado, tem que tá bem em cima dele pra conseguir pegar. E o problema é que tem piranhas ao redor e as piranhas, elas pegam de tudo. Então, esse é o problema aqui, o maior problema que você vai ter nessa área. Vamos tentar jogar lá pro fundão, ele tá ali ainda, ó. Vamos vir pra cá, ó. Cuidado com as piranhas. Ah, tem muita piranha ao redor dele, vai ser difícil de pegá-lo. Tentar de novo. Ah, não, 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 não. Aê, vamos jogando lá pro cantão. Ali, ele tá sozinho agora. Opa. Isso, pega aí, pegamos. Olha o tamanho da força desse bicho. Vamos tentar puxar ele de volta. Olha ali, é o barão desse bicho branco aí. Um dos peixes mais difíceis de pegar do Brushfire 4, né. Aqui ele não é tão difícil, porque a gente consegue diferenciá-lo, mas a gente precisa da Bamboo Road. Porém, a Bamboo Road, ela é muito fraca. Então, ele vai puxar ali pra mais de 50 metros da gente, provavelmente. E isso é um problema. Ele tá no... Ah, volta pra cá. Ah, isso. Se ele passa muito da distância, a nossa linha, ela arrebenta. A gente também tem uma distância que ele pode chegar, ó. A gente tem que tentar trazer ele pra cá. Senão vai arrebentar a nossa linha. Isso, agora ele tá voltando. Ele perdeu um pouco a força. Isso vai facilitar com que a gente pegue ele. Volta pra cá, seu vagabundo meliante. Vem aqui. Certo. A gente vai conseguir várias melhores, né. Ainda mais à frente no jogo. Inclusive, uma melhor que a Bamboo Road. Ela é muito fraca. Imagine aí pra pegar baleia que nesse jogo também tem. Vamos lá. Certo. Venha. Vamos lá. O Barand é o maior peixe de rio, né. Não tem nenhum peixe que seja maior que ele aqui. Certo. E ele é pego com um Frog, né. Porém, você tem que usar a habilidade ali ainda pra poder pegar ele. Acredito que você vai conseguir pegar ele mais fácil com um Frog de nível Master. Aí, ó. Pegamos. Ainda pegamos um Maiora. Já tô com bastante ponto, hein. Agora a gente pega aqui, ó. E bota Coin. Pra poder pegar o Manilo que tem nessa área. Inclusive, eu já tenho até todos os itens para pegá-lo. Vamos aguardar ele vir aqui. Vamos embora esperar que o nosso amigo vendedor apareça. Lá vem ele. Pegou. Puxamos ele aqui. Não tem trabalho nenhum. Eu achei dos Manilos. Esse aí é o que tem um itemzinho menos chamativo. Certo. Pra comprar... Ó. Widow's Rings nós temos. Temos esse aqui. Temos, 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 temos tudo. O que me interessou aqui foi essa Cat's Bulger. Que é uma faca, né. Você vai precisar de um Barande, dois Black Bass e um Red Catfish. Que eu já vou mostrar pra vocês onde pega. E a Laurel, que é uma... Que é um item também bonzinho. Não é um itenzinho ruim, não. Vamos comprar aqui, ó. Vai ser bom pra Nina. Barande, Black Bass e Bass. Certo. Pegamos. Podemos sair já, tá. Agora eu vou mostrar a outra área ali pra vocês poderem pegar o Red Catfish, né. Só vou mostrar pra vocês rapidamente, rápido aqui. Até pra vocês poderem comprar também os itens desse Manilo se vocês tiverem interesse. Vamos entrar aqui então e procurar pelo Red Catfish. Aqui tem uma montoeira de Bass. Então você vai poder pegar bastante Bass. O Bass ele é pego com quase todas as iscas. E aqui o problema dessa área é que todos os peixes são iguais. Então você não vai conseguir diferenciar. A não ser o Martian Squid, né. Que é aquele polvo. Mas pra achar o Red Catfish aqui vai ser bem difícil. A única diferença é que você... E ainda você vai saber que é ele porque ele só é pego por... Também por sapo. Vamos botar aqui, ó. Frog. Beleza. E agora vamos ter que ir procurando até encontrar esse Meliante. Bora lá. Beleza. Pegamos ele, esse Meliante. O problema aqui é que o Bass ele é pego por tudo, cara. Então você vai passar um pouco de trabalho até encontrar ele. E você pode fazer, ficar apertando L2, R, L1 na verdade. E ficar esperando eles pular, né. Se você não quiser ficar pegando um monte de Bass. Mas no fim você vai precisar de pegar Bass. Não tem como tu fugir até porque você precisa deles pra fazer compras ali no Manilo. Então beleza, pessoal. Essa área no momento não tem mais o que nós possamos fazer. Claro que ainda tem aquelas Skills ali que eu não aprendi, que eu não esqueci. Que é o Dawse lá daquela barata. Precisa aprender o Mindfly do Slasher. E também precisa aprender o Timely Blow do... É... Guru. É... Ogri-Goo, né. Guru. Alguma coisa assim. Esse aqui é o local pra te poder pegar Black Bass. Beleza. Aqui, ó. Só pra vocês estarem vendo. Até porque você vai precisar de Black Bass ali naquele Manilo. Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai passar por Mount Leavitt. Vamos entrar aqui e vamos ver o que nos aguarda. Eu não lembro muito dessa área. Provavelmente outra montanha que nós vamos ter que atravessar pelo menos uma vez. Aqui é cheio daquele Slasher. Vamos lá. Certo. A gente tem a iniciativa. Eu vou matar um. E... Eu vou aproveitar essa oportunidade pra tentar prender o Mindfly. Vamos lá. Ele vai ficar atacando o rio de novo. Esse filho da mãe. Não vai usar o Mindfly, cara? Vamos lá. Use isso aí. Isso. Aprendemos. Uma menos. Agora falta só o Timed Blow. E... O... Dowsing. Dessa região, né. Vamos acabar com esse bichinho chato aí. Nossa. Esse bicho é muito chato, cara. Nossa. Morre. Tchau. Beleza. Experiência agora tá bem pouca, né. Lá no... Em Dauna Minus a gente tava ganhando bem mais. Certo. Vamos dar essa volta então. Vamos ver aqui. Não tem nada. Vamos subindo aqui. Tem uma caverna ali, né. Certo. Pra qual lado? Beleza. Aprendi o Timed Blow aqui, pessoal. Isso foi muito bom, hein. Muito bom mesmo. Vamos eliminar então aquele outro Gutt Tan ali, ó. Eu tô achando que ele vai fugir, esse vagabundo meliante aqui, ó. Vamos matar ele. Tentar roubar primeiro e depois vamos tentar matar. Ele vai tentar fugir, se eu não me engano. Não consegui roubar. O do outro ali eu consegui até dar uma roubada nele. Mas esse aí... Sempre que vem dois, o segundo é sempre difícil de roubar. Ó. Eu uso o Timed Blow de novo. Agora não vai tirar nada. Vai morrer já. Tchau, trouxa. Beleza. Vamos eliminar então esse outro aí. Rapidamente. Rápido. Double Blow. Nossa, Double Blow nesse jogo é muito forte. É uma magia que tu vai usar o resto do... Do jogo inteiro. Seiscentos e sessenta. É muito bom lutar com esses caras. Beleza? Continuando aqui então a nossa caminhada por aqui. Certo. Temos dois caminhos pra descer. Isto. Oitocentos zen. Gastamos dez mil no último, né? Temos uma caverninha aqui. Certo. É, esse episódio a gente tá com mais sorte, hein? A gente conseguiu aprender as habilidades que a gente não tinha conseguido no último episódio, hein? Isso é show. Conseguimos aprender aqui então o Timed Blow e o Mindfly. Muito bom mesmo. É isso aí. Certo. Ah, vamos ver aqui desse lado se não tem nada. Essa dungeon aqui... Olha que sacanagem, rapaz. Gold Arpin. Essa é uma boa armadura pra Nina, hein? Hum, encontramos o Blue Goblin. Eu não lembro o que ele tem de diferente. Eu não sei não se ele vai aceitar as ordens dele, não. Deixa eu ver aqui. Eu não lembrava desse Blue Goblin aí. Eu nem sei o que ele usa. Eu vou tentar roubar dele e ver o que ele tem. Certo. Ele aceitou a ordem do... Aceitou a ordem do... Pós-Goblin ali. Certo. Eu quero ver o que ele tem pra roubar. Vamos ver. Enquanto isso, o cara vai tentando matar ele. Influence. Sim, senhor. Steal. Beef Jerk. Tchê. Joe. Vamos usar de outro esse vagabundo aí, meliante. Tá, um já foi. Certo. O Ryu vai atacar esse e o Gar ataca o Boss Goblin. Não vai ficar um vivo, hein? Influence. Certo. Nós ainda temos 37 life com o Gar. Então ele não vai morrer, não. Beleza. Você já foi. Tranquilo. Beleza. 101. Scramasax. Era alguma arma. Certo. Vamos descendo aqui. Até que foi bom ter caído nessa armadilha, né? Que a gente conseguiu pegar itens. Golder Pin vai ser bem bom pra mago, hein? Subindo mais um pouco. Agora a gente pega esse caminho aqui, né? Não podemos passar por ali, senão a gente cai no buraco. Beleza. Eu acho que esse local nem é muito grande assim. Beleza. Agora eu lembrei dessa área. É uma área bem curta mesmo. A gente já vai sair aqui, ó. Beleza. E agora vamos voltar pra uma região que a gente conhece muito bem. Vamos lá. Essa música do mapa do Brushfire 3 é muito boa mesmo, cara. Temos uma casa aqui, ó. Vamos ver o que que é. Às vezes tem algum gen, né? Vamos dar uma olhada, né? Nunca se sabe. Certo. Aparentemente nada aqui. Nada aqui. Vamos entrar. Uhum. Já sei o que que é aqui embaixo. Realing Herb. Muito bom. Vamos descer aqui. Beleza. Como eu já falei pra vocês, esse aqui é um tipo de teletransporte. Pra facilitar até o nosso passeio aí atrás de mestres pelo mundo. Porque nesse mundo você não tem o Warp como você tinha no Brushfire 2. Bora. Certo. Vamos seguindo aqui agora pra essa região que a gente tá bem familiarizado, né? Então a gente tá aqui em Yarrow Road. Vamos entrar aqui, ó. Da Onamine. Beleza. Vamos entrar aqui em Yarrow Road. Onde o Ryu tentou pela primeira vez dar aquela assaltada, né? Mas se ferrou encontrando o Bunyan. Acredito que aqui a gente vai encontrar batalhas também. Os monstros são mesmos, né? Olha aí, ó. Estão trancando a rua. Sinto muito, senhores. Nós temos que pedir a você que espere aqui pelo tempo. Por um tempo. Nós estamos investigando rumores que alguém de McNew Village está roubando comidas para o mercado negro. Ninguém será permitido entrar ou sair até que nossa investigação estiver completa. Eu acho que nós estamos trancados aqui por um tempo. Vamos ver o que está acontecendo no vilarejo, né? Certo. Até o lugar muda um pouco agora. Nós somos mandados aqui de Windia. O rei ordenou para selar a área. Certo. A gente vai subir aqui, ó. Eu acredito que a gente já vai encontrar alguém conhecido logo, hein? Vamos sair aqui. Beleza. Certo. Aqui não mudou nada. Continua o mesmo ponto de pesca, os mesmos inimigos. Tudo igual. Podemos entrar aqui em Farm ou entrar diretamente em McNeil. Vamos entrar aqui em Farm. Beleza? Entrando aqui em Farm. Daí vem a musiquinha. Vamos ver aqui, então. Do que todos estão dizendo? Parece que o prefeito era muito... É... Ganancioso. Certo. Vamos aqui. Será que a gente vai encontrar aquele vagabundo, aquele lock? Então, as taxas eram sempre coletadas. É... Com um bom ano ou um mau ano. Dá para colheita, certo? Certo. O carinha fumando um cigarrinho capeta. Não é preciso de tanta confusão sobre isso. É McNeil que está errado. Não nós. O que eu devo dizer a eles se eles começarem a perguntar perguntas? Fazer perguntas, né? No caso. Vamos ver aqui. Aqui vocês lembram bem que é aquela mansão do McNeil. Onde a gente entrou lá e tentou assaltá-lo, né? E a gente foi atacado pelos antepassados dele. Certo. E aí, bro? Lavando a armadura? Só entre você e eu. Eu sempre soube que alguma coisa poderia acontecer assim. Certo. Aqui a gente já olhou tudo, né? Olhamos todos os armários. Vamos vir aqui. Certo. Aí, ó. E o que esses caras de aparência suspeita pareciam? Bem, você vê? Eu gosto disso. Ó, aquela nina lá. Ó, ó. Quem tá lá, rapaz? Eu nunca... Eu não tinha visto isso ainda. Vocês sabem quem é aquela menina ali de rosa? Vocês vão saber logo. Deixa quieto. Eu gostaria que eu pudesse ser um guarda para o prefeito. Aquela deve ser a vida. O castelo é tão pequeno e tão chato. Queria ser guarda do prefeito vagabundo. Você sabe que todas essas pessoas vieram de Índia? Seu líder é uma garota... Um cara... Um cara? Uma garota, né? Realmente bonita. Eu gostaria que eu pudesse ir para a Índia. Todas aquelas garotas bonitas, caras bonitas. Que estranha. É só se tu é meio... Meio bichona, né? Vai saber, né? O prefeito é realmente louco por dinheiro. Eu estive trabalhando aqui por quatro anos sem mesmo um aumento. Certo? Vamos cair fora. Acho que aqui acabou por enquanto. Vamos ali para a cidade. Vamos ver se tem alguma novidade lá. Vamos descer aqui. Que a nossa missão agora é ir para a cidade. Certo? A gente vai dar a volta aqui. E vamos subir para cá. Beleza? Subindo aqui. A cidade de McNeil. Aham. Hum. Parece um lugar bom para dormir. Em um... Uma cama. Para uma mudança, né? Há um Yen Yen? Vamos, vamos para o Yen Yen. Eu sou o garoto. Não consigo nem entrar nesse canto aqui. Sou muito gordo. Bem-vindo. Procurando por um quarto para passar a noite? Vamos lá. O vilarejo de McNeil tem tido problemas. Há um tigre feroz perdido por aí. E o prefeito está sob investigação de fazer coisas erradas. Mas nós ainda estamos abertos para negócios. Gostaria de fazer uma estada? Hã? Um tigre, hã? Eu imagino se é o mesmo que fugiu de nós na Hog Road. Fugiu? Isso quer dizer que você não matou ele? Nós deveríamos? Há um dia atrás, aquele tigre se apareceu. Machucado. Isso correu para Cedar Woods, a norte daqui. Eu não estou culpando você por alguma coisa, mas você deveria ficar longe da floresta. Não há nada pior do que caçar um animal ferido. Talvez nós não sejamos a ser culpados. Mas você gostaria de tomar conta daquele tigre por você? Você iria? Oh, aquilo seria maravilhoso. Eu dou a você uma taxa especial do quarto como agradecimento. Então a gente vai dormir aqui de grátis, provavelmente, né? E agora nós vamos atrás desse tigre suspeito aí. Vamos atrás desse tigre suspeito. Boa sorte. Beleza, pessoal. Aqui não tem muita coisa para fazer no vilarejo, a não ser que você queira dar uma conversada aí com o pessoal. Até o vagabundo do Loki está aqui. Está certo, senhor. O prefeito McNeil sempre não foi bom por um bom tempo. Sim, senhor. É, o vagabundo que enganou, né? Será que o rapazinho ainda está escondido aqui atrás? Aquele vagabundo? Não, está aqui não. Beleza, pessoal. Vamos sair daqui da cidade. Não tem muito mais o que fazer, né? O que a gente pode saber é que o McNeil está sob investigação, né? Finalmente, por tudo que ele fez. Certo. Vamos continuando aqui, ó. Aqui a parte do... Do nosso Migas está aberto aqui. Por aí a gente já é mestre dele, né? A gente já é mestre dele. E aqui temos a floresta, né? Onde a gente pode entrar. Certo aqui, ó. Cedar Woods. E tem aqui, aqui também que é o Monte Glauze, né? Que a gente veio aqui antes. Então vamos entrar aqui em Cedar Woods. E vamos aqui investigar esse tal desse tigre aí. Suspeito que está por aqui. Certo. Vamos descer. Os inimigos são os mesmos que tinham antes. Certo. Vamos ir pra cá. O Bunyan, inclusive, está ali ainda. Só que a gente não tem mais o que aprender dele. Agora vai começar uma cena. Um evento aí. Tipo... Rio? Não! O rei sobreviveu, então. Vocês ainda têm alguma suspeita de quem é esse tigre? Tem batalhas aqui também, hein? Certo. Vamos entrar aqui, ó. Eu estou pensando bem, ou você sabe alguma coisa sobre aquele tigre? Naquele caso, espero por você aqui. Entenderam, né? O Rio meio que já sabe quem é. O Rio já imagina. Porém, agora tudo vai fazer sentido depois que a gente vê o que vai acontecer agora. Depois eu conto uma história pra vocês aí, rapidamente, rápido. Vamos entrar aqui. O tigre vai começar a rosni, rugir, né? Mais alto. Olha quem está mocosado ali. Aham! Olha ali, você já sabe quem é? Eita, noz. E o rei volta a aparecer, né? Rei, Ryu, é você? Era você em Obby Road? Então, era você? Aquilo não derrota tudo? Aquilo não derrota tudo? Esse Bidial, eu vou descobrir o que significa isso. Eu nunca imaginei que eu seria derrotado por você, Ryu. Eu estava me segurando depois de tudo. E ainda, quer dizer... É bom saber que você está bem, Ryu. Eu quis dizer... Eu pensei... No fim da Obby Road, há um mercado negro. Os caras que tentaram nos matar, os que estavam trabalhando com o McNeil, vieram de lá. Isso levou há um tempo pra mim. Mas eu finalmente persegui eles. Eu fiquei de olho... Em quem ia e saia do mercado negro da estrada. Eu mantive atacando eles. Eu pensei que eu iria vingar você e tipo... Mas olha como eu acabei. Eu sinto um pouco melhor agora. Sabendo que ao menos você está vivo e bem. Mas eu não posso parar. Não até eu ensinar aqueles caras a não mexer comigo. Ou minha família. Então, agora vocês ficam sabendo que Rei, na verdade, é o... O Air Tiger, né? Aquele bichão lá que está atacando as pessoas nas estradas. Meio que ele está querendo vingar a morte do Ryu e da Tipo, né? Ele está perseguindo eles. E é por isso, naquela época em que a gente enfrentou o Nui. Porque o Bunyan enviou ele sozinho pra Monte Glauos. Porque o Bunyan já sabia que o Rei conseguia se transformar em Air Tiger. Por isso que ele foi pra lá sozinho. Porque ele conseguiria eliminar o Nui sozinho tranquilamente. O problema é que quando ele está em Air Tiger... Eu não sei muito bem se é Air Tiger. Ele fica descontrolado. Ele pode acabar atacando até os seus parceiros. Então, por isso que o Bunyan mandou ele pra lá sozinho. Pra proteger o Ryu e a Tipo dele mesmo. Porque se ele estivesse sozinho, ele simplesmente ia matar o Nui. E não teria problema nenhum pra o Ryu e o Tipo. Por isso que quando os dois chegaram lá no topo e encontraram o Rei... Ele falou que eles não deveriam estar ali. Beleza? Entenderam então a história. Agora nós vamos encontrar então com... O nosso amigo Gar. E vamos sair dessa floresta. O que aconteceu para o Tigre Comedor de Homens? Para o vilarejo? Vamos cair fora daqui então agora. E vamos voltar ali pro vilarejo de McNeil. Certo? Vamos arrumar aqui a formação. Que ela foi mexida aí depois que a gente saiu dali. Ó, botar ataque de novo. Quem tá na frente recebe vantagem. Certo. Vamos cair fora daqui. Ainda tem batalhas ainda. Bastante batalhas. Então isso pode incomodar um pouco. Porque são aqueles inimigos fracotes. Beleza, pessoal. Vamos seguindo aqui então. E vamos falar com o Bunyan. Vamos ver se ele fala alguma coisa diferente. Ó, você está de volta trabalhando duro. Não falou nada demais, hein? Inútil, hein? Pensei que ele poderia ter falado alguma coisa diferente por ter encontrado o Ryu, mas não. Beleza, então vamos cair fora daqui agora. Beleza, vamos sair daqui e vamos em direção de McNeil. Que vai continuar acontecendo aí eventos importantes. Vamos lá. Vamos descer aqui, ó. Certo? Vamos entrar em McNeil. Certo. Vai acontecer um esquema aqui agora. Ó lá. O Loki tudo ferido. Oh, mas isso dói. Isso dói. O que houve? Imagina se aquele não era rei agora mesmo. Oh, não. Ele deve ter voltado para ter vingança de nós. Eu não posso acreditar nisso. Logo na frente dos nossos olhos. Alguém veio correndo e derrubou esse cara. E ele correu para a prefeitura. Eu acho que esse homem deve ter feito alguém nervoso por alguma razão. Beleza, já se vingou ali do Loki, esse vagabundo aí. Então, beleza, pessoal. Vamos descer aqui para a prefeitura, que foi para onde o rei fugiu. Um rei está furioso, né? Querendo se vingar do mercado negro. Certo. Vamos ir para cá e vamos subir para essa região aqui, ó. Vamos lá. Eu imagino... Eu acho que eu entendo agora. Por que rei odeia essas pessoas tanto? O prefeito por trás de tudo isso, certo? Isso não pode ser para mim dizer, mas... Você não está interessado em ter vingança, hein, Rio? Como rei. Entendo. Eu suponho que as coisas teriam saído de controle se você usasse seu poder. Agora, olha quem está vindo ali. Pegaram o prefeito vagabundo, né? Prenderam ele. Finalmente, demorou, hein? E olha quem vem lá em cima. A nossa querida Nina. Sr. McNeil, você está sendo julgado por estar fazendo contrabando. Em nome do rei de Windia, eu decreto a sua prisão. Não! Você entendeu tudo errado! Não fui eu! Verdade! Nós sabemos uma coisa ou duas sobre seus amigos, Ballyu e Sander. Os caras que trabalhavam para a organização que você nos disse. Mas eles... Estão mortos, sim? Olha aí, o cara já bota a mão na espada ficando com medo do Gar. Gar! E Ryu? Ninguém entende nada, né? Como é que a Nina conhece esses dois caras estranhos aí? Há muito tempo que não nos vemos, hein? Este é o prefeito infame, é? Nós poderíamos ser capazes de dizer a você umas pequenas... A coisa sobre a organização. Mas primeiro... Eu acho que você deveria mandar ele de volta para o Índia sem demora. Tudo bem, Gar. Retorne para o castelo. E leve o Sr. McNeil com você. A Nina está bem diferente. Eu até gostei. Tem muita gente que falou mal dessa nova forma dela aí. Mas até que eu acho que ficou bonito. Ficou bem diferente, né? Agora, por favor, me diga o que está acontecendo. Beleza, a Nina volta para a equipe, então... Primeiro vai acontecer uma situação. E... É isso que aconteceu. Hum... O poder do Brod. Eu só percebi aquilo enquanto eu tinha lutado com os dragões por mais de 500 anos atrás. Eu ainda não sei nada sobre eles. É claro que o Ryu, ele mesmo, é o único que deve estar realmente curioso sobre ele, certo, Ryu? Entendo. Vamos nos concentrar em assuntos mais urgentes agora, ok? Não me dê aquela olhada. O que que se incite é o quartel-general daquela gangue? Nós devemos ir checá-la. Não importa o quão difícil nós podemos pensar sobre isso. Nós não vamos entender alguma coisa sobre o Brod só ficando aqui. Então nós devemos tomar conta dos negócios que estão à frente. A investigação. Então, vamos indo. Você sabe como chegar a Sin City, certo? Beleza, pessoal. Então a Nina volta para a equipe depois de todo esse tempo. Ela continua do mesmo jeito, né? Do jeito que a gente deixou ela no nível 23. Porém, a gente tirou tudo que ela tinha, né? A gente pode equipar ela novamente. Com esse Magician Road aqui é bom, hein? Vamos equipar aqui o Buckler. E o Gol da Arpin que a gente encontrou. Temos o Laurel, né? Que nós compramos. É melhor. E vamos equipar alguma coisa nela aqui também. Eu acho que o melhor que ela tem é o Crap Cape. Certo? Vamos botar aqui um Wisdom. Ring. A gente podia botar já dois, né? Para aumentar bem a sabedoria dela. Vamos ver o que ela tem que estar de magia. Skill. Meditation. Magic Ball. E nós vamos botar ela com aquele mestre lá. Beleza, então, pessoal. Agora nós temos que retornar para Sin City. Ó. Ó. É. Ó. E também. Não se preocupe sobre McNeil. Não importa o quão forte aquele tigre seja. Ele não vai ser capaz de quebrar no castelo. De entrar no castelo. Não estava ali na árvore. Só o mucosado. Certo? Vamos dar a volta aqui. Ele não conseguiu atacar ali a comitiva que estava levando o McNeil. Então agora nós vamos sair aqui de farm. E vamos seguir para Sin City. Porém, primeiro, eu quero fazer um acampamento. Vamos sair daqui. E vamos ver, então. Eu quero mostrar para vocês o mestre lá. O M-Tile. O quão bom ele é. E é bom que a gente já faz um acampamento e já vê o que eles estão falando. Vamos fazer um acampamento aqui. Certo? A Nina é a primeira personagem a retornar para o grupo, né? Falar com ela. Gar... Não nos disse o que aconteceu em Angel Tower. Mas eu, de alguma maneira, sabia que em algum lugar você estava vivo, Rio. É, depois o Gar voltou, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Desde que ele não foi capaz de proteger você, então, o rei decidiu tomar sua raiva, sua fúria sobre Valeo e Sander. E então, e a organização que eles pertenciam. Certo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a lista de mestres, né? Já está aumentando. Já está bem maior aqui. Então, agora nós temos esses aqui para estar aprendendo todas as magias. O Fall a gente já pode ficar mestre quando a gente encontrar ele. Vamos entrar aqui em M-Tile. Olha ali. Aumenta 4 de AP, 4 de inteligência, porém diminui 2 de força e 2 de defesa. A Nina vai perder bastante defesa. Mas isso não é um problema, até porque a gente consegue recuperar isso através dos proteínos que a gente pode ganhar do Vulcan. Então, isso não é um problema. Até porque a Nina não é uma personagem de defesa nem de ataque, né? Então, beleza, pessoal. Nós vamos terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, como eu, essa série desse jogo que eu gosto bastante. Se você puder ajudar o canal com o seu gostei, isso ajuda demais na divulgação. Se inscrevendo, se você for novo para aqui. E ativando as notificações, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Breath of Fire 3. Falou! E até o próximo episódio de Breath of Fire 3. Tchau, 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 tchau.